. 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 É o Mega que tá chegando né, pega o que? Megatron, é o Eric Bernardo que tá no toque do paredão, é o Salatiel, quero ver se tá lá no 12 então, quero ver se tá lá no Marconi, vai. Aqui nós estamos, e inacreditável, imagina que esses caras tão no rolê com nós agora. Tira essa câmera caralho, deixa eu ir aqui. Ó, que tem lá os americanos. Não gosto de ver a caneta personalizada até agora. Não sei se a gente pode virar lá, mas estamos aqui, uma livraria. Isso é fraquinho né. O que mudou aqui o lugar? Não, não gente, tá baixo. Eu não sei, eu dei eu. Eu tô perdido aqui, vocês sabem, vocês sabem que é interessante, olha. Grava em pouco. Literatura heróica. Nossa, tem sexo. Cê é louco. Nossa, vai os transantes, vai vendo. Pô, não está desmendendo. E eu quero um desse. Todos. Tá que nem peixe! Seu cuzão, vem aqui. pra tu ver se eu não te dou uma sacadona seu cuzão se tu vim aqui no saco eu vou te pegar com essa agora vem aqui na rua pra ver se eu não te esperava com essa aqui ó essa aqui tem serra, vou serrar teu cu todinho essa aqui acabei de emolar papapá aqui no shopping guatemia aqui de Rio Preto shopping mó bonito mano isso é louco bom não tem nada na minha cidade eu não vou pôr nada a Né resolveu de última hora vir pra cá mano melhor esse coné que isso aqui é muito bom isso é louco lotado olha o outro bicho nós tá tentando achar o carro cadê o carro cadê o carro caramba nós entrou no lugar saiu pelo outro só que cadê o carro caramba eu tô perdido caramba ixi já acabou o shopping eu não sei se eu vou pra cá pra onde que eu vou o importante é que eu vou vai dar merda eu tô fudido tá parecendo minha vida pra onde eu vou tá coisa errada pra cá não tem mais nada caramba eu tô perdido vai voltar a pé o rodoviário já fechou aqui não tem mais nada vamos pra cá pra cá será nossa mano tô perdido caramba 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 o carro caramba no carro caramba da miss de os tempos pra cá nota que somos iguais apenas a água não te satisfaz sem nada alcoólico você não se move você tá na gasosa e eu na ascove sem pinga minha vida é tão deprimida sem álcool você não dá nem a partida então te abasteço mas pensando em mim agora virou um ciclo sem fim eu tô tipo assim põe 10 no tec 30 em mim já bebi o valor de um duplex porque eu sou total flex eu tô tipo assim põe 10 no tec 20 no tec